Um paraíso nas proximidades de Belém, no Pará. Uma casa deslumbrante à beira do rio, onde o design minimalista se encontra com a exuberante floresta amazônica. Neste episódio do Outdoor Experience by Tidelli, vamos mostrar a harmonia perfeita entre natureza e estilo de vida ao ar livre. Prepare-se para se encantar com cada espaço, da piscina, que se integra ao rio, aos móveis de design, criando uma atmosfera única. Também vamos conhecer de perto alguns dos sabores que tornam Belém um destino para qualquer amante da gastronomia. Mergulhe nessa experiência cinematográfica. Estamos em Benfica, um refúgio encantador na região metropolitana de Belém. Benfica oferece um ambiente tranquilo e relaxado, imerso na majestosa floresta amazônica. Megia Nijar, já da terceira geração da loja Tidelli, em Belém, é paraense e frequenta essa região desde criança. Ela nos conta que esse pequeno paraíso é o refúgio perfeito para aqueles que buscam tranquilidade e conexão com a natureza. E aqui é uma região no meio da floresta, onde as pessoas têm casas, num condomínio super charmoso. Tem muita gente que tem casa aqui, porque em Belém a gente não tem muita opção de lazer, de praia. Então, aqui é um lugar na beira do rio e com casas maravilhosas, onde as pessoas podem sair do ambiente de trabalho, do dia a dia. Aqui é uma área onde as pessoas normalmente têm lancha e saem no final de semana. E se a ideia é fugir do estresse do dia a dia e aproveitar o lazer, aqui é quase impossível não relaxar. Imerso no verde exuberante, rodeado pelos sons da natureza, o local é um refúgio de tranquilidade. A casa, estrategicamente situada às margens do Rio Benfica, foi cuidadosamente escolhida pelas proprietárias, que buscavam a comodidade de utilizar sua própria lancha para desfrutar de passeios nos fins de semana. A indicação desse lugar encantador foi feita pelo amigo e talentoso arquiteto Ricardo Siqueira. E eu disse, olha, tem um condomínio no Jaguari, que é o nome do condomínio aqui, em Benfica, uma hora de Belém, no máximo, 30 quilômetros. E tem tudo lá, infraestrutura, um condomínio, infraestrutura para lancha e tudo mais. Vieram aqui, se encantaram, era o que elas queriam, pertíssimo de Itarau, são três horas de viagem. Então, se encantaram. O Rio ganhou protagonismo logo de início, na hora de desenhar o projeto. E a demanda era uma casa, como essa daqui ficou. Uma casa totalmente aberta, assim, o rio dentro da casa, a casa dentro do rio, uma coisa só, tudo integrado. E como aqui é uma rua, digamos assim, do condomínio um pouco mais movimentada, então a fachada da casa é praticamente cega, assim. Eu tenho só uma aberturazinha aqui, no nível de quem está sentado, para poder enxergar o mundo lá fora, quem está chegando, quem está saindo e tal. E então, assim, a casa é voltada para o rio. Margeando o terreno da casa e criando uma sensação de conexão com a natureza, as águas, ora invadem parte do terreno, como se quisessem participar do dia a dia, ora recuam com a força da maré. A piscina é um visual à parte, se estendendo para dentro do rio. Uma solução criativa para o pedido das proprietárias. E também elas tinham visto um outro projeto meu, que tinha uma raia, uma piscina com raia. E aí elas pediram, queriam e tal, são 25 metros de raia. Eu consegui botando a raia dentro do rio já. Foi uma maneira, assim, legal de a gente integrar também, mais ainda, que, assim, acaba sendo uma borda infinita lá também. E falando em soluções criativas, esse projeto é cheio delas. A arquitetura minimalista da construção é composta por dois grandes blocos, que se interligam, mas mantêm certa independência. E isso tem um porquê. E elas são pessoas, assim, bem, sem muitos amigos, fazem festa e tal. Então, a solução da casa foi a gente fazer esse pavilhão aqui social, com apoio de serviço e tal, e um pavilhão separado para os quartos. Porque aí uma coisa não briga com a outra, elas têm as mães, as filhas e tal. Então, assim, as festas rolam e lá dentro está todo mundo tranquilo, quem quiser dormir, vai dormir. Então, assim, foi feito. A área de convivência é ampla e retilínea, com paredes de vidro que se abrem completamente para o ambiente externo. Dessa forma, a varanda e as áreas da sala se mesclam em um único e espaçoso ambiente com uma incrível experiência outdoor. A gente mora aqui em Belém, a temperatura média são 32 graus, é quente e úmido, então a gente suou um pouco mais, além do calor e tal. Então, a gente tem que ter ar-condicionado, aproveitar a vida e tal, sem perder o que está lá fora. Então, a solução foi essa, fazer no pavilhão uma parte refrigerada, toda envidraçada, e a parte ao ar livre, só coberta por causa de chuva e tal, e do sol. E assim ficou com essa solução de integração 100%. Para setorizar os diferentes espaços dentro desta casa de proporções generosas, projetada como um amplo pavilhão sem divisórias físicas, a solução foi utilizar os próprios móveis como delimitadores de ambientes. Cada peça, cuidadosamente selecionada, desempenha um papel essencial na definição dos espaços, permitindo uma fluidez harmoniosa. Já que é tudo aberto, tudo concluído, tudo integrado e tal, então, assim, a gente tem uma parte que tudo que eu tenho lá fora, no calor, eu tenho aqui dentro, no conforto, né? O temperado. O azul turquesa dos móveis da piscina chama a atenção, criando um contraste marcante com o verde exuberante da floresta. E logo na entrada da casa, uma peça escolhida a dedo. E nessa ambientação toda, tinha acabado de ser lançado o pêndulo pela Tidele. A gente olha para ele, a gente já fica calmo. É o equilíbrio, assim, a paz chegou. Só de olhar. Então, aí eu queria que ele convidasse, assim. Então, eu instalei ele, assim, na chegada da casa, a gente chega da rua, a gente já vê o pêndulo, assim, lá de fora. Assim, a cereja do bolo do projeto foi o pêndulo, exatamente nesse lugar, na mesma cor da piscina e tal, a mesma coisa, a espreguiçadeira. Cereja do bolo e campeão de vendas. O pêndulo é destaque em qualquer projeto. Irã, da loja Tidele de Belém, sabe bem disso. Nós temos uma peça diferenciada na loja, que é assinada pelo arquiteto, projetista, designer, Rui Otaque, que é campeão de vendas na loja. Na realidade, a grande maioria das peças são obras de arte. Não só porque são feitas artesanalmente, mas porque são peças que vão dar o diferencial no ambiente do cliente, tanto interno como externo. Para Ricardo, o grande diferencial desse projeto é o equilíbrio. Não só na escolha das peças, mas impresso em todo o conceito dessa casa à beira do rio. A intenção principal aqui era que a gente tivesse um total equilíbrio, mas é um equilíbrio com um pouco de sensibilidade, como eu digo, porque a casa é uma modernidade só, e a beira do rio é uma coisa bruta, rústica, que é uma coisa natural e exuberante, essa vegetação toda e tudo mais. E esse contraponto, para quem se esforçar um pouquinho, consegue encontrar esse equilíbrio. Chama a atenção a variedade de mesas espalhadas, entre mesas maiores e menores. E ao questionar o porquê, a resposta é simples. Paraense gosta muito de comida, para a gente come muito, então tem muita mesa, porque a gente tem a mesa grande, quando a farra é maior, a gente tem a mesa redonda, com uma coisa de uma família mais reduzida, no final de semana que não vem muita gente. E assim, tentar ambientar, distribuir esses ambientes pelos mais diferentes usos. É fácil entender por que o paraense gosta tanto de comida. São muitos sabores únicos. A gastronomia é um ponto forte, com influências de muitos países. Quem nos conta é o chefe de cozinha do renomado restaurante Santa Chicória, Paulo Anijar. A gente foi centro durante muito tempo, principalmente na época da borracha, que nós éramos exportadores desse produto, então a gente recebeu influência de todas essas culturas, que hoje fazem parte e agregaram a nossa gastronomia, que é tão rica. A gente está num local geograficamente posicionado, que tem uma influência muito boa, que alguns produtos são únicos e só se plantam, só se criam, só se dão aqui na nossa terra. Eu tento falar para todas as pessoas que vêm de fora, que a gente recebe, que a gente faz. A gente ama mostrar para as pessoas que o mais rico nosso é a comida. Quando a gente vai para o Rio, as pessoas querem levar para o Corcovado, para o Pão de Açúcar, para a praia. Quando vai para São Paulo, querem levar para as obras, ou se não, para a parte cultural. A gente leva para comer, que é a nossa maior riqueza. O Santa Chicória nasceu da vontade de dar um toque contemporâneo a pratos típicos da região. Então a gente resolveu fazer o bolinho de maniçoba, uma versão reduzida, extremamente saborosa. Pato no tucupi, é um sopado com pato, com bastante tucupi, que é o soco da mandioca fermentada, com as folhas do jambu, que é a erva que deixa a boca tremendo. E aí a gente fez um rolinho de pato, como fosse um rolinho primavera, também numa versão comprimida dos pratos clássicos nossos. E a gente começou a fazer tudo isso com nossos pratos, com nossas frutas, com nossos peixes. E o Santa hoje tem 12 anos de idade, então a gente conseguiu fazer em Belém um trabalho diferenciado, com elementos simples, nada de coisa muito molecular, nada de comida muito chique, mas com muito sabor e mantendo uma essência que é a comida paraense, que é uma comida reconfortante. Boa parte dos pratos leva a mandioca, em diferentes apresentações. A mandioca é o nosso ingrediente unipresente. Ele está em todos os pratos, sobremesa, prato principal, guarnição, tudo. Em formas diferentes. O bolinho de maniçoba leva a maniva, um caldo extraído das folhas da mandioca e cozido por cerca de 10 dias. O rolinho de pato é servido com uma geleia feita de tucupi, que é um caldo amarelado extraído da raiz da mandioca. O peixe pirarucu também é servido com tucupi, mas dessa vez numa versão em espuma. Já o peixe chamado filhote, encontrado apenas nessa região, e um dos mais saborosos, é preparado na brasa e acompanha uma farofa feita de farinha de mandioca, com manteiga de urucum e castanha do Pará. E é servido junto com um arroz com pesto de jambu. Sabores que aguçam os sentidos e ficam na memória, deixando no paladar uma vontade de retornar sempre a esse lugar tão singular. E assim, nos despedimos de Belém e seguimos em busca de novos destinos e novas experiências outdoor.